E aí galera, tudo beleza com vocês? Hoje estou reativando o canal aqui para vocês assistirem meus vídeos, jogando videogame e o ar tá ligado. E aí galera, tudo certo com vocês? Hoje é o primeiro episódio da nossa nova série de Pokémon Zelda. Tá, tô brincando. Galera, esse novo jogo de Pokémon que saiu, esse joguinho aqui querido, Pokémon Legend Arceus, é um jogo de Pokémon de mundo aberto. Eu sempre sonhei que um jogo assim fosse sair e ele saiu e eu estou muito feliz, estou com muita vontade de jogar ele com vocês. Então bora nessa galera, mas antes quero que vocês deixem esse like, se inscrevam, beleza? Que eu prometo que vou voltar a fazer vídeo nesse canal. Então bora! Estou muito animado, muito animado, muito animado. Chegores! Bem-vindo à minha dimensão, localizada separadamente do espaço do tempo. Está certo que você está aqui. Eu sou aquele cujos humanos chamam de Arceus, ou seja, Deus. Caso... quem não saiba. Agora, eu quero aprender, eu quero saber a sua aparência. Eu quero assim, que eu não sou branquelo nem loirinho. E qual é seu nome? Vamos dar um nome criativo. Ó, esse jogo se passa no Japão feudal. Então, ó, é Pedro Maia, em inglês seria Pedoro Maia. Então eu vou botar Pedoro Maia. Ou só Pedoro. Pedoro. Sim! Tamo nessa. Pedoro. Logo você estará numa dimensão estranha para você. Um mundo inabitado por criaturas maravilhosas chamadas de Pokémon. O que os humanos chamam de Pokémon. Pedoro. Procure todos os Pokémon e você poderá me encontrar novamente. Ou seja, o objetivo final é achar o Arceus. Vamos nessa! Tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô muito feliz. A CIDADE NO BRASIL 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 O de fogo vira fogo fantasma E o de água vira água escuridão Sendo que o de fogo era só de fogo O de água era só de água E o de planta era planta fantasma Vamo capturar lá Vamo capturar lá pro cima da Quill Pronto Acabou Essa é minha cara agora Desapontado Olha tio esse meme engraçado aqui Se você não joga jogo da Nintendo Pra você o gráfico ta horrível Mas pra mim o gráfico ta lindo cara Você é bem suspeito Apenas membros do Jimmy Galaxia podem comer aqui Saia! Pfff E ai a menininha Que era a nossa outra opção de personagem aparece Quem é você? Eu nunca vi alguém vestido como você se veste Você foi atacado por um pokémon Se fosse... E se você fosse atacado por um pokémon? Você seria morto com essas roupas ruins ai? Se o guarda deixou você passar Você deve conhecer alguém na vila Sim eu conheço Será que você conheceu o professor Labenton? Ele é um... Ele é um... Ele é um estudante de um lugar muito longe Essa cara podia muito virar um meme né véi Tudo bem Mas tudo está certo agora Pedro vai nos ajudar com a Pokedex Com licença Com licença Você quer que ele entre Pro time Galaxia Você não pode só achar alguém e... E deixar ele entrar Capitã Silene E... Você parece que tem 15 anos mais ou menos Eu tenho 15 anos moça E... Bom... Bom... Vamos ver se amanhã você consegue... Vamos ver se amanhã você consegue entrar Ah... Ah... Professor Labenton Como você encontrou esse garoto? Ah... Ele caiu da... Ele caiu da fenda ali em cima Tá de brincadeira Nova foto de perfil Vamos fazer o que? Só pesquisar a cara e profile picture no Google Tá ótimo Comendo, 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 comendo Casa japonês, ó Ih... Olha galera, que legal No Japão Ó... Fato curioso com o Pedro Melho No Japão você tem que tirar o sapato pra chegar nos lugares Porque senão você suja Então ó... Quando a gente vai subir na casa Olha só Pup! Sapato desaparece Legal esse detalhe, cara Eita ferro E tem um gritão No próximo dia Bom dia Pedro Acorde Teve chuva de raio ontem Vamos logo pra sua aprovação pra você não ser expulso Beleza, cara E pode deixar Você seria... Bondoso assim com alguém que você conheceu ontem Que caiu do céu Porque eu não seria, cara A cara é muito fofinha Vamos para o que interessa Você... Pra... Pra... Pra se juntar a nós Você precisa capturar 3 pokémons diferentes Bidufe, Starly e Shinx Capturar 3 pokémons? Ninguém no time Galáxia conseguiu isso de primeira Esse estranho não capturou 3 pokémons mais cedo? Então, ele consegue fazer de novo Senão ele vai ser expulso daqui Bora moço, tu consegue Vou te emprestar um equipamento aqui Tamo ridículo com isso Mas beleza Essa pochete não fica muito bom em você Valeu, Akario, mano Gruuuu Gruuuu Paz, paz Vai, Pedro Pegue um pokémon que você ache melhor Ui, chegou a hora Ui O que que nós faz? E Pedro ficou decidindo seu inicial Pelas próximas duas horas Saber? Vamos de Ochoate Despeche Isso aí, cara Você quer que Ochoate seja seu primeiro parceiro? Sim Ochoate é meu favorito na geração 5 Ochoate é o meu mano Agora que eu parei pra pioçar Eu pego muito tipo água Enfim, nos últimos 3 jogos que eu joguei Contando com esse Eu peguei água Então vamos continuar com essa Com essas nossas escolhas Vamos pegar nosso tipo água Meu inicial favorito ainda é o Bulbasau O Bulbasau tá lá em cima Vocês não conseguem ver Mas eu tenho uma peluça dele Muito bem, finalmente conseguimos Pokémon, finalmente conseguimos Pokébola, então agora o jogo Começa, né? Pelo amor de Deus, olha o Ashoat O Ashoat tá incrível, cara Serinho, tá muito da hora É isso aí, meu amigão Volta o Pokébola O Ashoat é muito forte, cara Ele vai te estourar, beleza? Ele vai te estourar realzinho Vamos lá Mandou o Togepi Quem você pensa que é mandando esse Pokémon De bosta Pra cima do nosso Da nossa lontra Da nossa lontra Do nosso amigo aqui Ó, ele vai Ele vai se jogar em você, ó Ó Meteu, ó Ó essa briga Ó essa briga louca De novo, de novo Nossa Muito dano Ashoat Mais um Nossa, quanto de vida que ele tem, cara 73 de vida Meu Deus Tá Finaliza, Ashoat, finaliza Investida K.O. Batalha decidida Cara Tô gostando muito do estético desse jogo A poção é uma pomada Não é um spray, cara Ai, eu tô muito animado com esse jogo Embora o diálogo seja muito chato Na verdade Eu gosto do diálogo Eu gosto Eu gosto Eu gosto desse gameplay Só que vocês Não gostam Porque eu conheço vocês Entendeu? Então eu tô tendo que editar isso Nesse momento Da gravação Tá com 32 minutos Deve estar com o quê? Uns 6 aí No vídeo de vocês Enfim Pensa na cara de alguém Se você fosse voltar no tempo Há uns 50 anos atrás Mostrasse pra eles Que os jogos iam ficar assim No futuro Existia jogos Há 50 anos atrás? Eu acho que não Há 30 anos atrás 25 anos atrás Mano Vou logo Capturar esse Bidufe Muito legal Capturar os pokémons Muito bem Já capturamos Um amiguinho nosso Você capturou o Bidufe Muitos parabéns Agora para o próximo pokémon Beleza Rikari Pode deixar Eita Pranta Deixa eu Deixa eu pegar Pranta Rikari Akari Akari Rikari Dane-se É Akari Ali está o Starly Ele se assusta fácil Então não deixa ele te ver Enquanto você captura ele Você deve se esconder ali Naquele mato Vamos lá Vamos calcular a trajetória Min Meu Deus Eu sou muito bom E eu capturei Bom O achote é tipo água Vamos mandar o Bidufão Bidufão Bora Vamos Bidufão Bidufão já está tomando uma surra Já Ah Mas ele tem isso Isso é muito bom Isso é muito forte Ela está tipo pedra Que fica mais forte Cada vez mais Que se usa Isso é muito bom Mais uma vez Boom Perfeito Eles vão atacar rápido Agora é bom a gente usar a Pokébola Pokébolinha Uh Não Escate o Liu Por que que ele atacou duas vezes Que palhaçada é essa Não gostei E deu um boné pra gente Existia boné no Japão Feltal Pode ser considerado uma boina Acho que se for considerado uma boina Dá pra ser Agora se apresente para o nosso comandante Pode crer Eu estava esperando por você Eu sou o Kamado O líder dessa coisa toda Então você é Pedro Simples sim ou não Diria Tá Esse cara pediu um favor Vamos ver o que que ele quer Tem esse Pokémon chamado Rumpel Você pode capturar pra mim? Muito bem Ele quer um Rumpel Vamos dar um Rumpel pra ele A gente vai ter que ir lá capturar Ah Mas antes eu quero deixar Uns minutos Quer dizer Alguns Pokémons aqui no pasto É pasto? Eu acho que é pasto Bom Eu vou deixar o Bidufe aqui E Starly Vou deixar o Starly aqui também Ochoate e Shinx Só os úteis Vamos começar com isso Vamos Tá Aparentemente a gente tem que completar Algumas missõezinhas Que vão fazer a gente aprender mais Sobre os Pokémon Que são Tabelas de Tabelas de pesquisa E a Akari vai ensinar a gente A desviar O que seria muito estranho Na vida real Mas a gente aprendeu Uh Dá uma Trocada de cobertura Conseguimos Muito bem E a gente já põe o Ashwate Pra trabalhar pra nós Muito obrigado Ashwate Tu é incrível Inclusive vamos dar um nome pra ele Né Não pode ficar Não pode chamar o ser humano De humano Então vamos mudar o seu nome Seu nome agora será Shogun Jogando aqui pra pegar o Minério Pra nós Finalmente a Akari O que você quer? Por aqui você achará Pokémon chamado Buzel Ele é agressivo Você terá que batalhar Contra ele Pra você conseguir Capturá-lo Inclusive Você precisa ver Ele usando um certo Tipo de ataque Pra que você consiga Pesquisar mais Sobre ele Muito bem Então nosso amigo Shogun Vai nos ajudar com isso Né Shogun Bora Vamos nessa Tu é nível 2 Tu vai morrer em um tapa Ah mas a gente só tem aquajete Ah A gente não pode usar Um ataque tipo água Contra um tipo água Que vai dar ruim Bom Tá tomando altos danos Ele não fez nada Ele apanhou E agora vai ser capturado Ai ai Tá bom Faz o que quiser Cara Não julgo Muito bem Capturamos o Buzel Volta Shogun Opa Bidufão Capturando o Bidufão Botando o Ashwad Pra trabalhar Você está indo muito bem Aqui Já que você me escutou Escutou Tá garelando Pra caramba Vou te dar um negócio Pra você conseguir construir Aqui no ar livre E aqui está uma receita Para craftar poções Muito bem Poções Com esse kit de craftar Você poderá craftar A qualquer lugar Só que com itens Da sua mochila Não vai ser com itens Do seu estoque Muito bem Acho que eu entendi Agora a gente pode finalmente Começar a trabalhar Quem é você Você não me vê Você não me vê Capturei Vamos Seja capturado por mim Capturei Maim Junior Maim Junior Tipo fogo seria bem legal O que que é aquilo Uma rapidez com chifre Rapidez não tinha chifre Rapidez não tem chifre Já sabe que é forte Quando mudam a aparência Do Pokémon Não basta ser enorme Com o olho vermelho Vamos lá O Pokémon é você também Vou botar o Ashwad Pra trabalhar Se esconde Não capturamos Mas não tem problema Assim que ela sumiu Tem mais Breeze Por aqui Olha Vamos 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 bater neles Capturamos o Breeze Muito bom Cara Vamos começar o jogo Muito forte Que meus bichos Já estão todos subindo de nível Rápido Estamos pegando Muito materia E que que é isso Um 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 Snorlax gigante Com o olho que brilha É melhor Eu fugir daqui Você não me vê Você não me vê Ah Agora você não me vê mesmo Que eu caí E eu vou me afogar Que que eu me afoguei Bom É melhor eu sair de perto Quanto eu posso E não cair na água De novo Ai meu Deus Que bichão é esse Não devia estar aqui Não existe Vê tem até Tem até Pokémon Passarinho aqui Vê É que é a evolução do Stalic É a Staravia Vou tentar capturar Vê Esse também Não consegui o primeiro Nossa Consegui o segundo Não consegui também E esse me viu Não E tem um aqui também Ah Esse lugar tem bicho muito forte Tem que sair daqui Essa Essa pedra tá se mexendo O que Nível 26 Nível 26 Quê Vem 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 E aí